. Marquito do programa do Ratinho sofre acidente e mostra carro destruído. . O assistente de palco Marquito, conhecido por seu trabalho no programa do Ratinho e por participações em outros programas do SBT, passou por um livramento daqueles. . É que o carro que ele pilotava sofreu um acidente, que felizmente não resultou em nenhuma fatalidade. . Em seu perfil no Instagram, ele fez questão de ressaltar que passa muito bem, apesar do susto. . . Quero agradecer a todos que ligaram pra mim e conversaram comigo. . . Está tudo bem. . É um susto, e na vida da gente acontece isso mesmo. . . Deus me livrou, e eu tô aqui para a próxima, disse Marquito, que ainda está visivelmente abalado com o ocorrido. . . Mas Giovanna Eubank e Bruno Gadliasso se pronunciam após ataques contra Titi, tomando as devidas providências. . . Se ele está de boa fisicamente, o mesmo não se pode dizer do seu carro. . . O humorista mostrou fotos do estado em que ficou o veículo e comentou no vídeo, perdi o carro, mas tudo bem, não perdi minha vida. . . Obrigado pelo carinho de todos que me querem bem. . . . . .